E lá vamos nós! Bom dia! Boa tarde ou boa noite pra você que tem mais uma vez aí conosco aí, nessa live aí, tá? Ou assistindo depois no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Muito prazer, eu sou o Fábio Alves e nós estamos dando sequência nos vídeos em que nós estamos falando assuntos relacionados ao tema Sou brasileiro e quero ir para Portugal em 2021, tá? Se você é brasileiro, está no Brasil e deseja um dia vir para Portugal, é importante que você fique ciente de algumas informações. É importante que você fique por dentro do que está acontecendo aqui nessa nação, né? Devido à pandemia, devido aos riscos, todas essas coisas, é importante você estar por dentro. De como funciona. Nós estamos hoje aqui, quinta-feira? Sexta? Hoje é sexta, segunda, terça, quarta, quinta... Eu acho que hoje é o quarto ou quinto vídeo que nós estamos gravando, que nós estamos falando nessa sequência sobre vir para Portugal. E o assunto de hoje é exatamente o seguinte. Documentos, documentos, tá? Documentos como passaporte, documentos de vistos de entrada, sobre o que você precisa saber para você poder vir aqui para Portugal. Deixa eu só ver aqui direitinho. Espera aí, rapidinho. Pronto. Beleza, então tá. Então o que acontece, gente? Conforme eu estava falando nos vídeos anteriores, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar o seu passaporte, tá? Depois que você tirar o seu passaporte, depois que você receber o seu passaporte, aí sim, você já deve começar a pesquisar passagens aéreas, passagens para você poder vir para cá, para você poder se deslocar para Portugal. E existem algumas informações importantes que você precisa saber. Ela foi nessa coisa aí! É isso aí! E existem algumas informações importantes. Espera aí, gente, rapidinho. Fala comigo, meu nobre. Tem que me ensinar a dirigir essa coisa aí, meu. Depois eu ensino você a operar esse equipamento aí, manipulador telescópico. Cadê o Gerson? Tá comprando a comida aí, meu. Ah, Zézão. Depois, gente, fala. Cui, cui. Valeu. Um abraço. Então, gente, o que acontece? Depois que tirar o passaporte, você vai começar a pesquisar passagens aéreas e você também já precisa saber os tipos de vistos que você tem que estar por dentro para poder vir para cá, para Portugal, tá? E eu vou confessar para vocês. Eu não sei como está a questão hoje de pessoas vir para Portugal como turista, como pessoas que vêm para poder passear devido a essa pandemia. Eu acho que a fronteira ainda está fechada. Eu acho que só vai abrir a partir de maio. Eu tenho amigos que disseram que viriam em dezembro, que viriam em janeiro, que viriam em outubro. Estão com as suas passagens compradas e elas foram remarcadas, remarcadas, remarcadas. E algumas pessoas que estão vindo, estão chegando até o aeroporto e, infelizmente, elas estão retornando porque quando passam pela imigração e aí começa todo aquele questionamento, todas as perguntas. E aí, então, se entende que a pessoa veio para passear no momento de pandemia ou está com outros objetivos e acaba que a pessoa é deportada. Mas nós não estamos falando aqui sobre a pessoa ser deportada. Estamos falando aqui sobre os vistos. Então, o visto tem o visto de estudante, tem o visto de trabalho, tem o visto de você vir como um turista, tem o visto de você ser um aposentado, de você ser um empresário. Se você vai vir aqui para montar negócios, se você vai vir aqui para comprar casa e por aí vai afora. Mas, geralmente, os brasileiros, nós brasileiros, quando colocamos isso no nosso coração para vir para Portugal, a gente vem como turista. E depois que chega aqui, então começa a arrumar o trabalho aqui, arruma o trabalho e aí vai desenvolvendo todo esse, o passo a passo de uma vida de imigrante. Mas é importante você saber que o visto que algumas pessoas dizem, eu quero ir para Portugal já com visto de trabalho. E isso é muito importante você saber. É muito, eu não vou falar impossível, mas é muito difícil de você conseguir vir já para Portugal já com um visto de trabalho. Eu vou explicar exatamente por quê. Você tem que ter um conchave, tem que ter uma pessoa que trabalha aqui na empresa e chega para o chefe e fala assim, olha, eu tenho um amigo que vai vir do Brasil para poder trabalhar aqui e é certo, se você segura a vaga, ele vem e entra para poder fazer. Só que algumas pessoas, elas chegam e perguntam assim para mim, inclusive até algumas falaram assim, me arruma um trabalho que eu vou para Portugal. Gente, não se trata de arrumar trabalho para vir para Portugal, se trata de estar em Portugal para começar a trabalhar, tá? Então, se você está no Brasil e tem um pensamento, ah, me arruma um trabalho que eu vou para Portugal. Não é só isso, né? Tem todas as outras coisas que nós falamos nos vídeos anteriores que eu não vou ficar aqui repetindo para não ficar uma coisa repetitiva. Então, você precisa ter esse entendimento e esse discernimento. Por quê? Porque se você pensa em vir para cá, que nem, por exemplo, nosso canal é um canal que fala sobre máquinas pesadas e muitos operadores de máquinas pesadas pensam em vir para Portugal como operador e chega e fala assim, pô, as empresas estão contratando, eu tenho aqui meu telefone que tem muitos de empresas e pessoas falam assim, e aí, Fábio, está trabalhando? Estou. Ah, conhece alguém que está parado? E aí, eu não posso chegar e falar com alguém que está do Brasil e falar assim, ó, vem para Portugal que aqui tem trabalho e você vai chegar aqui e você vai trabalhar. Não vai acontecer assim logo de cara, vai demorar um tempo. É por isso que eu falei nos vídeos anteriores que você precisa se programar, você precisa se preparar financeiramente para que pelo menos nos três primeiros meses você esteja bem tranquilo, despreocupado em relação a finanças, tá? Por quê? Porque você vai ter que submeter um trabalho aqui, outro trabalho ali, né? Outra coisinha aqui, outra ali. Enquanto você faz toda aquela movimentação da documentação que eu falei ontem. Se você não assistiu, é só ir lá no nosso canal no YouTube e você vai ver lá a playlist Portugal e você vai estar por dentro de todas as informações. Então, você precisa estar por dentro dessas coisas aí que a gente está falando, tá? Visto de trabalho. Para que você consiga vir para cá com visto de trabalho, a empresa daqui de Portugal, ela precisa colocar uma candidatura de uma vaga e se não se candidatar ninguém para essa vaga, depois de 30 dias, aí então ela pode estender essa vaga para pessoas de outros países. Só que praticamente isso não acontece e ainda mais por causa dessa pandemia. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão ficando desempregadas. Não estão tendo condição de honrar os seus compromissos. Por exemplo, restauração, né? As restrições aqui em Portugal, que amanhã, por exemplo, vai dar uma hora da tarde, está proibido as pessoas circularem na rua até domingo, seis horas da manhã. Ou seja, uma hora da tarde não vai poder circular, né? Só no outro dia, no caso domingo, as pessoas vão poder circular até uma da tarde e depois de uma da tarde, todo mundo dentro de casa de novo e só seis horas da manhã de segunda-feira. Então, você precisa estar ciente disso que nós estamos falando, tá? Visto de trabalho, você, para dizer que você vai conseguir, você até pode, né? Mas, conforme estou dizendo, dentro da minha área específica, né? A máquina está aqui, que nem eu estou aqui na máquina. Está precisando do operador, o camarada está lá no Brasil ainda para poder resolver todas as coisas de documento para depois vir para cá, vai ficar um pouco complicado. Então, a empresa vai contratar alguém daqui, tá? Visto de turista, o que acontece? As pessoas, geralmente, compram passagem de ida e volta para Portugal, né? Geralmente, nas agências de viagens ou até mesmo nas empresas aéreas que vendem passagem, com um período de, por exemplo, 15 dias, 20 dias, né? Três semanas, dez dias. Então, ela compra passagem para ir e a passagem para voltar. Mas, o que acontece? Alguns brasileiros vêm e não voltam mais. Então, se perde a passagem. Então, às vezes, algumas pessoas ficam assim, Ah, eu vou comprar só passagem de ida, porque eu vou ficar e não vou comprar passagem de volta. Se você pensa em fazer isso, já na imigração, você já vai ficar eliminado. Porque eles vão entender que você não está vindo como turista. Se você só tem passagem de ida, você vai ficar. E se você não tem passagem de volta, você não vai voltar. Olha só que coisa lógica, né? Então, você tem que comprar passagem de ida e passagem de volta. E você, como um turista, pela lei, você não consegue arrumar trabalho. Mas, depois que você consegue, depois que você vai tendo todos os seus documentos, NIF, segurança social, comprovativo de residência em uma junta da freguesia, conta bancária, depois que você já vai tendo tudo isso, aí as portas, elas começam a se abrir. E aí a pessoa precisa, então, saber. Então, se você é o investidor, tem muito dinheiro e pensa em vir para Portugal, então o seu visto é totalmente diferente. Você vai comprovar os seus rendimentos e você já vai conseguir vir daí. Agora, com a ajuda de advogados, pessoas entendidas, pessoas que realmente conhecem as leis, é possível você já sair daí do Brasil, já com o trabalho certo, e chega aqui só assinar o contrato e, beleza, toca o barco, vida que segue, tá bem? Mas é aquilo que eu estou falando. Geralmente, isso é um pouco difícil e, se for, é um pouco custoso, tá? Então, são essas informações que nós estamos falando aí no vídeo de hoje sobre passaporte, tá bem? Sobre esses documentos que você precisa estar ciente, tá? Outra informação que eu preciso passar, PB4, ou seguro de viagem. O que é o PB4? O PB4 é um documento que você vai ter, você vai obter, quando você for num médico, num hospital, vai precisar de uma consulta médica, você vai apresentar esse PB4, e esse PB4, ele te isenta de pagar consultas, de pagar, enfim, as taxas administrativas que são cobradas normalmente, tá? Então, se você não tem o PB4, vai chegar aqui, se passar mal, tá quebrantado, não, Jesus, vai acontecer de você ter que arcar com todos os custos do hospital. Então, já organize já o PB4. O PB4, ele é válido por um ano, eu acho que agora está válido por seis meses, alguma coisa assim, não sei. Ou o seguro de viagem. O que é o seguro de viagem? O seguro de viagem, você, quando comprar a passagem, você já vai ter o seu seguro de viagem, para que você possa, então, dentro daquele período de... que você vai ficar aqui, né? Você tenha a sua vida segurada, tá? Então, o PB4, ele é um documento que ele serve para fazer com que você tenha acesso aos médicos, às consultas, aos hospitais, caso haja necessidade. Uma outra informação que eu preciso passar para os amigos. Carta de condição. Algumas pessoas mandaram o WhatsApp para mim, né? Fazendo a seguinte pergunta. Fábio, a minha carta de condição, quando eu chegar aí, eu vou ter que tirar uma outra carta de condição? Não. Quando você chegar aqui em Portugal, você vai ter que ir ao IMT, né? Que é o órgão responsável por cartas de condições, documentos aqui. E quando você chegar aqui, você vai ter que fazer o exame, né? Assim como a gente faz aí no Brasil. Vai ter que fazer o exame de saúde, né? Vai sentar na frente do computador, vai fazer o exame psicotécnico e tal, todas aquelas coisas, né? Cavalo, trem, quadradinho, círculo e tal, todas essas coisas que vai estar fazendo. E aí, vai fazer o exame, fez o exame, passou, tranquilo. E aí, você vai entregar toda a sua documentação ao IMT junto com a sua carta de condição do Brasil. E ela tem que estar válida. Se ela não estiver válida, não adianta. Você vai ter que tirar uma outra carta de condição. Mas para tirar a carta de condição aqui, se você vier para cá com a sua carta de condição vencida e você for fazer aqui, você só vai poder fazer a sua carta, tirar a sua carta de condição quando você tiver o seu documento, o seu título de residência. Se você não tiver o título de residência, você não consegue tirar a sua carta de condição. E aí, fica uma dica muito importante. Você está no ano de 2021. Vem para o Brasil em 2021. Ou, vem para Portugal em 2021, um exemplo. E a sua carta de condição vai vencer em 2022? Vai vencer em 2023? Vai vencer em 2024? Meu amigo, já pega, faz o que for necessário para você já atualizar. Ah, vai vencer só daqui a dois anos? Vai vencer daqui a algum ano? Vai vencer daqui a um ano? Não vem para cá com o prazo apertado, porque pode ser que você chegue aqui e alguma coisa possa acontecer que vai atrapalhar o processo e você vai ficar sem a sua carta de condição. E se ela vencer e você não entregar o EMT, já era, perdeu. Vai ter que fazer tudo em uma autoescola, né? Que aqui se chama escola de condução e aí você vai ter que tirar a sua carta. Qual é a minha carta de condução? É B de bola? Ok. Então, você vai chegar aqui, vai ter a equivalência e você vai poder dirigir os carros pequenos. Minha carta de condução é D de dado. Vai fazer a equivalência, então você vai poder dirigir aqui os autocarros, que são os ônibus e os caminhões de acordo com o que for colocado ali, tá? Ó, Marco está perguntando, estrangeiro pode se alistar ao serviço militar? Eu não sei aqui, campeão. Sinceramente, não faço ideia. Para você, se alistar ao serviço militar, eu acredito que você tem que ser daqui da nação de Portugal. Se você não for, eu acredito que não vai, tá? Agora, também tem que saber a sua idade, né? Se você vai chegar aqui com 17, 16 anos e vai se tornar um residente de Portugal e você vai, né, quando completar a idade máxima, a idade de 18 anos, de maioridade, para você poder entrar dentro desse segmento. Mas, não posso te ajudar nessa questão aí, tá bom, Marcos? Se estrangeiro, pode se alistar ao serviço militar. Desculpa aí, mas essa informação eu não sei te passar, tá bem? Vou ficar te devendo. Então, voltando à questão da carta de condução. E ela tem uma validade, né, que são três meses e depois você pode passar para mais três meses, ou seja, até seis meses você pode, né, legalmente dirigir aqui em Portugal. Até seis meses você legalmente pode dirigir aqui em Portugal. mas, você só vai pegar sua carta de condução quando você tiver o seu título de residência. Se você não tiver o seu título de residência, você não vai pegar a carta de condução. O que você vai ter, então? Você vai ter um papel, um ofício, dizendo que você entregou os documentos ao IMT e que você está esperando chegar o seu título de residência, que é o seu documento, para que, então, você possa receber a sua carta de condução, tá? Então, são essas questões aí, tá bem? Um amigo mandou uma mensagem para mim perguntando sobre o salário de um operador de máquinas. Ele perguntou quanto é que ganha um operador de máquinas, né? E o outro falou exatamente o seguinte, olha, eu estou querendo ir para Portugal para poder juntar dinheiro, para poder trabalhar aí, para poder juntar dinheiro. Foi aquilo que eu falei nos vídeos anteriores. E aqui eu vou repetir novamente, inclusive, eu até vi um vídeo ontem, né, nos feeds de notícias da gente, né, que estava um camarada fazendo assim, tinha uma mudança, um caminhão com mudança, e ele filmando e falando assim, e aí, quer vir para Portugal mesmo? Olha isso aqui, aí começou a filmar, fazendo uma mudança como se fosse, né, desculpa a força da expressão, o pior dos trabalhos, como se fosse, ah, eu estou aqui me submetendo a serviço escravo, ah, eu estou aqui e sou um lascado, meu amigo, é o processo. Se você não se submeter a isso, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir ter progresso aqui nessa nação. Por quê? Porque essas são as oportunidades iniciais, ok? São as oportunidades iniciais que você pega, você abraça, e dali você vai fazendo conexões, né? É que nem um camarada aqui, ele trabalhando na empresa onde eu trabalhava anteriormente, ele no Brasil, ele trabalhava com um agente funerário, né? Numa funerária e tal. E ele estava pesquisando aqui em algumas cidades e tal, para poder trabalhar dentro desse segmento, né? É o ramo dele. Então, ele foi trabalhar dentro desse setor de dirigir o caminhão e tal, e aí apareceu uma oportunidade de ele conhecer alguém que já trabalhava com isso, e nessa oportunidade ele, pum, casou e entrou e está tocando a vida dele e segue a vida dele. Outros, né? Daí do Brasil, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é barbeiro, né? Ele chegou para cá, chegou aqui em Portugal e tentou isso, tentou aquilo, tentou aquilo outro, não deu certo e foi se submetendo a outros tipos de trabalho, também não deu certo, até que apareceu um momento em que houve uma conexão com alguém e que hoje, graças a Deus, ele tem a barbearia dele, hoje ele tem o negócio dele, então é aquilo que eu falei, tá? É de degrau em degrau que você vai chegar que você vai subir, tá bem? Então, esse foi o vídeo de hoje em que nós falamos sobre documentos para resumir passaporte, vistos, visto de turista, visto de trabalho, visto de empreendedor, visto de, né, é... como é que é? Caraca, eu esqueci a palavra agora, um aposentado, entendeu? Então, são esses vistos aí, mas, na maioria das vezes, os brasileiros vêm com visto de turista, passagem, observe, e aqui é uma dica muito importante, quando toda essa situação da pandemia acabar ou passar, eu não sei como é que vai acontecer, nós não sabemos o dia de amanhã, só Deus sabe, né, não sabemos se a vacina vai ser efetiva, se vai dar certo ou não, se vai, vão abrir as fronteiras ou não, se já vai liberar, não sabemos, mas a realidade é essa, se você pretende vir para Portugal, quando você for comprar sua passagem aérea, você tem que comprar passagem aérea para vir direto para Portugal, isso aqui já é uma orientação, uma dica boa para você, ah, eu vou para Madrid, de Madrid, vou fazer ali uma conexão para Lisboa, ah, eu vou para Paris, de Paris, eu vou para lá e tal, né, por quê? Porque quando você chegar no aeroporto, o carimbo, né, dizendo que você veio ali e entrou pelo espaço português, né, aquilo ali, ele conta aí muito na hora de você conseguir obter a sua documentação. Meus amigos, nós vamos finalizando por aqui, tá bom, esse vídeo de hoje, e você que está assistindo aí, e se você gostaria de obter mais alguma informação da qual você tem dúvida, é só colocar aí nos comentários aí, tá, que a gente vai estar passando, e a gente vai estar falando mais. Sábado e domingo, nós não vamos fazer live relacionado a esse assunto, porque nós estaremos concentrados em ministrar as aulas teóricas, né, e as aulas práticas aí para os nossos alunos, né, do Brasil, aí no Cefomp, tá, e segunda-feira, né, se assim, Deus permitir, nós estaremos retornando com outros assuntos, com outros temas, tá, por exemplo, nós podemos falar também sobre custos, né, por exemplo, essa garrafa de água aqui, um litro e meio, um litro e meio, tem ideia de quanto custa essa água aqui? E aí, quem é que pode colocar aí no comentário quanto é que custa uma garrafa de água dessa aqui, tá, vou falar aqui para você, 19 cêntimos, ok, 19 cêntimos, 21 cêntimos, você compra uma garrafa de um litro e meio de água, tá, isso aí é só para você ter uma ideia, uma caixinha de leite, ok, você paga 48 cêntimos, que é como se fossem centavos aí no Brasil, né, é, e, por aí vai a fora, pão de forma, pão de forma, olha aí, plus vita, né, aí no Brasil, pão de forma aqui custa 79 cêntimos, 79, como se fossem centavos, só que obviamente algumas pessoas fazem aquela conversão, pera aí, deixa eu pegar aqui um euro, o euro está 6,29, pera aí, então não, então não é um euro, então são 5 reais e 29 centavos, não, não, não está aqui, meu amigo, é a sua moeda é o euro, tá, está no Brasil, a sua moeda é o real, e muitos brasileiros sentem isso nos primeiros meses, porque começam a fazer conta, tipo assim, caraca, eu estou pagando, que nem por exemplo, num potinho de Nutella, né, você vai pagar um potinho de Nutella, é, 3, 3 euros e 70 cêntimos, alguma coisa assim, é bem barato, mas aí se você for fazer equivalência para comparar com o real, você vai ver, nossa, tal, mas o custo de vida aqui é bem barato, é bem bacana, tá, meus amigos, um forte abraço para todos vocês, vamos ficando por aqui, um excelente final de semana e a gente vai se falando aí, deixe seu comentário aí e se você quiser, também compartilha com seus amigos que estão interessados, e eu finalizo dizendo para você o seguinte, eu não sou expert nos assuntos, tá bem, tudo que eu estou fazendo aqui na medida do possível é tentar passar uma orientação, tá bem, não sou um influenciador também não, tá bom, eu apenas estou aqui partilhando as informações para aquelas pessoas que são desinformadas e querem obter informações atualizadas, então eu não estou aqui dizendo para você o que você deve fazer ou não, apenas estou passando uma orientação, uma sugestão daquilo de como é, como funciona e obviamente tentando na medida do possível dar uma orientação aí, o caminho aí para os amigos aí, tá? Deus abençoe a todos vocês, valeu gente, um abraço aí Lucas, tamo junto, firme e forte, tchau gente, Marcos, deixa eu ver mais quem aqui, e todos os amigos que estão online aí, tchau, tchau gente, um abraço e até o próximo vídeo, tchau!